Beleza pessoal do YouTube Esse vídeo aqui é sobre essa fonte Que mais uma vez eu peguei fazer um reparo Essa aqui tá com defeito diferente da anterior que eu postei Por exemplo, ela deu defeito nessa área aqui Queimou esse fusível, esse diodo Um desses transistores aqui, que foi esse Esse aqui ó Do finalzinho, tá vendo aí E chegou nesse diodo aqui No próximo vídeo Aí ela parou, lógico né Próximo vídeo eu vou mostrar Ela funcionando O que eu troquei Que eu já mostrei né E Como ficou o orçamento dela Agora eu tô Tô só indicando Que alguém que souber Fazer um reparo desse Ou não souber Já fica Ciente Já fica mais fácil né Valeu Até o próximo Segundo vídeo Parte 2 Vela consertada Tchau 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 Tchau